A White Leg Line, ela traz uma proposta diferente, a gente traz ela no jeans com algodão e elastano Só que ela tem corpo e elasticidade, então ela vai fazer um formato bem bonito do corpo Mas ela não vai ter todo aquele super power da nossa calça Carla, né? Ela tem a elasticidade que vai se modelar no seu corpo Tem o efeito limpo aqui na região do abdômen E eu adoro nesse tecido que ele é mais ringado O ringado é esse aspecto do jeans, né? Nessa árvore que aparece aqui com os ruídos bem localizados E ela fecha o músculo bem ótimo que a escova no seu cabrinho e o verdadeiro de perto dela